Fala aí pessoal, aqui é o Disney Play trazendo mais um vídeo para o canal e desta vez, caralho, olha eu, dessa vez estamos aqui de novo no Rush O que acontece galera, eu falei para vocês que esse episódio de agora seria eu mostrando e construindo minha casa, eu gravei, só que deu problema na gravação comp, eu não sei porquê, então não deu aí para eu colocar no ar, ficou sem vídeo sábado e domingo no caso, eu estou gravando isso aqui no domingo, mas domingo ficou sem vídeo Eu tinha gravado lá uma treta que rolou e que os caras chegaram aqui, eita porra, eita porra, estou sentindo uma treta Galera, olha, está ouvindo? Estou invadindo alguma casa aqui parceiro, e esse lugar aqui é onde o Evis mora e tal, está ligado? Eita porra, minha casa, estou aqui ó, na atividade, será que esse é o Android? Vai foder, vai foder, estou sentindo treta Eita porra, eita porra, agora vai ficar, agora vai foder, agora vai foder geral Eita porra, meu cumpis fã, será que dá para sentar o K aqui? Vocês querem saber de uma? Que é CM, caralho? Aqui não tem disso de médium não, eu vou para cima mesmo, estilo Neymar parceiro Não tem disso não, ó, botando mesmo e largando, eu vou tomar DC que eu estou ligado, não tem disso não, opa aí velho, opa aí, opa aí Eita porra, a casa do Evis está grandona, mano Eita, puta que pariu Cara ainda pergunta ainda, mano Ninguém matou, ninguém matou Onde foi que eu nasci aqui, mano, ó Bora ver, bora analisar aqui o sistema Que eles estão invadindo Eita porra Eita caralho, olha aí quem está invadindo aí, ó Olha aí quem está invadindo aí, ó Eita susto da porra Ah, mano, vai tomar no meio do seu Não, agora Agora eu vou lá, eu vou lá Foi maldias o caralho, agora eu vou lá Eita porra, porque Esse cara vai ter que tomar banho de rio Ele vai ter que tomar Ele vai pular no rio, na moral Puta que pariu, mano Olha quem está invadindo a casa do Evis, cara Opa aí, vai Mano, na moral, cara Na moral, eu fico muito puto com esses manas aí Ladrão 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 Ladrãozinho Seu ladrão 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 Ladrãozinho Seu ladrão 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 Pronto, galera, o vídeo vai terminando por aqui O vídeo foi, eu acho que vai ficar longo demais E pá Na verdade, os caras não estavam invadindo o Evis, né Estavam invadindo outros caras lá Mas eu acho que o Evis não vai gostar muito disso, né Vou mostrar o vídeo a ele, se ele assistir, pá Então o vídeo vai terminando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu A gente vai se ver na próxima Deixa o seu gostei E não saia do vídeo sem avaliá-lo Que isso é muito importante para mim Para eu saber se o vídeo ficou bom ou não Eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de editagem Ou vocês querem o cara falar sério Tipo, eu vou ali, peguei arma Vou ali entrar na fábrica E pá, e não sei o que lá Não sei, eu não gosto desse estilo Então vocês que decidem Então é o Dias falando É o Dias vazando Um abraço E...